E aí rapaziada, vamos de mais uma gameplay de Eurotricks Simulator 2, estou aqui com o meu man da versão 1.43 mano, teve algumas melhorias, algumas coisas legais aqui de estética né, para o caminhão, essas paradinhas que estou vendo aí do lado aí, tá ligado? Tá bem bonito cara, pode falar mano, meu caminhão tá top, já vai chegando deixando o like, vai deixando o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí esse vídeo e vambora para mais uma gameplay, vamos ver o que tem de bom aqui para a gente levar aqui no mercado de fretes, deixa eu ver aqui, tem umas viagenzinhas aqui gigantescas, também tem umas viagens aqui, Vamos levar pallets vazios de São Petersburgo para Luga, vamos lá então, bora pegar essa aqui mesmo Vamos pegar nossa carga aqui, está logo ali na frente Já não está ali Ah, vou entrar dentro do caminhão que é mais fácil Como eu estou sem volante, eu não consigo dar aquela ré bacana aqui, então vamos lá Pegar nossa carga aqui Lembrando galera que vai ter vídeos diários de Eurotricks Simulator 2 É um dos jogos que eu me amarro em jogar Fico sempre jogando aqui em offline aqui, de boa Não, aí sim né mano, olha isso Olha que bausão bonito Olha que bausão bonito Dá para tirar uma print aqui Dá né, olha só que bausão bonito, dá para tirar um print aqui, maneiro aqui? Dá né Eita cachorrada aqui, não para mano, 24 horas esse cachorro Parece que deram, deram rede, é Red Bull pra esse cachorro Ah maluco, vamos embora então, partiu Na hora que eu estou gravando É, na hora que eu estou gravando os cachorros começam a latir mano Quando eu não estou gravando, olha, eu não estava gravando Aí eu apertei o rack, já era mano Aí os cachorros já parecem que percebem mano Percebem que você está gravando Aí eles começam a latir Eles tem um sensor no focinho, no furigo, sei lá mano É um sensor aí que avisa quando eu estou fazendo live, quando eu estou gravando É isso Vamos lá, vamos lá Três horinhas de viagem, tá bom hein Três horinhas, tá muito bom Vamos lá Eu vou aqui, pelo menos assimzão mano Eu estou querendo fazer assim A cada cinco vídeos Eu venho, aí eu faço cinco vídeos com o man E mais cinco vídeos com outros caminhões, tá Vou até tentar baixar mods aí Uns caminhões diferentes Que tiver aí na internet aí A gente vai fazendo assim Cinco vídeos com os caminhões mais tops Do... Aerotrux Simulator Vai ter vídeo de Forza Horizon também Eita mano, estou animado hein Estou animado, estou animado Aqui Vira aqui de boa Ninguém né Sinalzão Dá pra gente ir de boa Sinalzão dá pra ir de boa A gente tá um Renault, novo Renault né Eu quero um caminhão top também Bora Essa faixa assim ó, você não pode ultrapassar Quando tá essa faixa contínua né Pra quem fez aí autoescola, tá ligado Essa faixazinha aí ó, contínua Você não pode ultrapassar Mas a faixa que é traçada né Separadinha, aí sim você pode ultrapassar Aí né mano, tô dando até aula autoescola aqui pra vocês Tô dando até uma autoescola grátis aqui pra rapaziada Ih rapaz, calma aí, eu tinha que virar ali não né Peraí ó Não, vai direto Tá vendo aí, tô dando até autoescola pra rapaziada De graça mano, de graça Só eu mesmo cara, só eu Vambora Essas rodas ficaram legais né Mas eu acho que pra colocar aquelas rodas ali Colocar a roda Michelin No reboque Pô mano, cachorrada chata mano Cala a boca cachorro Caraca mano, que bicho enjoado Espero que não esteja saindo na gravação Parar aqui, esperar o cara Se o cara vai, eu vou na rabiola aqui do cara Ó, o cara é lerdo mano Deixa eu vir logo pra cá Bora 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 bater um racha Vou mudar de faixa Vou mudar de faixa aqui Parece que agora dá pra ir Aí garoto, agora sim mano Eu não entendi ali o GPS Tá muito pequeno, não tá entendendo nem nada Aquela rotatória Aquela rotatória Ah tá, do que subir Vamos ver aqui Vamos ver aqui Rapaziada, eu sempre fui fã Ah, eu agora o cachorro aqui agora Ó, na hora que eu fui falar o cachorro Ó, ó Tá não, vou falar mais nada Vou ficar quieto Falar mais nada Vou ficar quieto Esse cachorro tudo me atrapalhando aqui Mas como eu ia dizer Eu sempre fui apaixonado por Eu sempre gostei de caminhão De ônibus Isso desde criança Desde criança eu sempre gostei De Eurotruik Não Eu sempre gostei de ônibus Essas coisas Mas eu sempre gostei de jogar Em offline aqui O Eurotruik Porque eu acho que É um jogo Que faz com que você Pense na vida É um jogo que faz você relaxar Ficar pensando Nas paradas Pensando no que que você vai fazer No dia a dia O que que você vai fazer amanhã Aí tipo Você pega o Eurotruik Pega o Eurotruik Aí você Começa a pensar Tá ligado? Começa a pensar nessas coisas Por isso Eu gosto muito Do Eurotruik Por isso que eu gosto muito De jogar o Eurotruik Mais pra pensar Na morte da bezerra Agora Você vai querer Pegar aí um jogo De tiro Pra pensar na vida Não Aí se você for pegar Jogo de tiro Pra pensar na vida Você vai Querer Se dar um tiro Entendeu não? Brincadeiras à parte Mas eu gosto muito Eurotruik Simula aí Vamos dar uma olhada aqui Como é que está Nosso caminhão Do lado de fora Tá tranquilo Tá bonito Ui Quase batirei Quebra de asa Quebra de asa Eu fazia Eu fazia comboio Minha galera Sempre pedia Uma quebra de asa No final de tudo Eu sempre Tombava o caminhão Pegava Tombava o caminhão Aí era Menos Lá na frente Aí era Menos Era a maior zoeira No comboio Cara Era O comboio Era muito zoeiro A gente ria Pra caraca Mano Mas aí A galera Casou Cada um foi pro seu canto Ai 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 Cada um foi pro seu canto Cadê o mundo que casou Ah Desvio não Mano Porra Vai fazer eu perder Mais tempo aqui É helicóptero Ah O que que é É helicóptero Que tá lá na frente Por isso eu consigo ver aqui Ah Fala sério Mano Pô Desvio Vai fazer Já mais tempo Vou pegar o desvio Vamos direto É logo ali A entrega E se tiver um helicóptero Lá Lascou Mano Tá Vamos por aqui Só de teimosia Só de teimosia Eu vou por aqui Mano Eu sei que vocês Estão falando assim Ah vai direto Tá bom Porque tem um helicóptero Que os caras colocam E o helicóptero Fica no meio da pista Aí você não consegue Passar nem Nem na beirada Ah não Mas a pista é grande Não é helicóptero não Dá pra passar de boa Ó Olha só Ó Olha só É helicóptero É helicóptero Olha lá Helicóptero Ihihihi Olha lá Não dá pra passar Mano Olha lá O que que eu falei Pra vocês Não dá pra passar Os caras botam o helicóptero Bem no meio da pista E se eu passar Na beira A linha aqui Será que eu consigo Passar Bem encostadão Bem encostadão Tem que dar mano Vai vai Eita Consegui passar mano Calma aí Rapidão Calma aí Calma aí Calma aí Rapidão 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 Calma aí Pronto Pronto Pegar um negócio aqui Volta lá Eita mano Dá pra fazer um print daqui Deve dar Dá não Muito ruim Bora Vamos passar aqui Bem na verola Aqui Caraca Nossa 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 É muito barbeiro Ah Consegui passar Mas tinha Outras vezes aí Que eu não conseguia Passar mano Eu tinha que Resetar aí A jogada Bora Tá bom né Consegui passar De boa Aqui Tá sem edição Tô gravando direto Qualquer doideira Que tá aqui Eu não tenho Escapatória Eu tô com a pista Só pra mim Dá uma puxada aqui Sinal Pra variar Abriu 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 Fazer o freator Vai deixando o like Rapaziada Você que chegou De paraquedas Aí Não esqueça De se inscrever No canal Mano Se inscreva Aí Deixa o teu like Tamo junto Aqui no Aerotruck Simulator 2 1.43 Tamo chegando Dar uma puxada Aqui né Mano Senão Eu vou ficar Aqui até amanhã Tá logo Um 100 Aqui Aproveitar Aqui A pista Livre Não tem Ninguém Na frente A pista Pista livre A gente vai Que gambo Que gambo E aí E aí E aí E aí É que curvinha Mais sem vergonha Super fechada Garagem Caragem ali Pra consertar O caminhão Pegamos Pegamos Logo ali Na frente Aí Ae Garotas Finalmente Aí Top Rapazada Eu não vou Estacionar Porque Como eu estou No teclado Fica difícil De estacionar No teclado Se eu tivesse O volante Seria mais fácil Então é isso Rapaziada Eu vou ficando Por aqui Muito obrigado A você que assistiu Mano Se inscreva No canal E tamo junto Valeu Até a próxima